E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, já estamos na nossa tela inicial do nosso Rumo ao Estrelato com o Gabriel levantando a bola de ouro ali, mano. No último episódio o Gabriel foi o melhor jogador do mundo, então cara, só resta a gente ficar muito feliz com isso. E bem, deixa eu ver o que a gente vai fazer hoje, que nem eu sei o que a gente vai jogar hoje, vamos ver. Então a gente tem esse jogo contra o Málaga, que eu não sei se eu vou jogar, deixa eu ver o que nos reserva. Tá, esse jogo contra o Málaga eu vou jogar, esse jogo contra o Deportivo La Corunha não, vou jogar contra o CSKA e jogar contra o Betts, beleza? E aí a gente joga as nossas três partidas, então Málaga, CSKA e Betts. E aí a gente fecha hoje. Ah, aqui tem janela de transferência já, interessante. Tá, eu não vou sair pra lugar nenhum, mas é interessante, vai que chega alguma proposta aí, é sempre legal, né, ver os times mandando proposta pra gente. Então bora começar o episódio de hoje, jogando contra os cara aí, deixa eu ver como que o time dos cara tá. Normal, né, sem muitas novidades, tá que eu nem conheço muito desse time, mas acredito que ele, né, não segue o baile aí. O time do Barcelona, o ataque, brabíssimo, Dembélé, Gabriel e Messi. Mano, do céu, o ataque desse time é muito bom, é muito bom, é muito bom. Então bora dar início. E se você ainda não deixa o seu like, cara, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não tá inscrito, ative as notificações, é vídeo novo todo dia, sete e meia da noite aqui no canal, mano. Então esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, espero te encontrar nos próximos. Se você quiser passar aqui no canal e conferir os episódios anteriores, eu recomendo muito pra você, tem playlist montada, tudo certinho pra você acompanhar um episódio de cada vez. Tá tudo organizadinho, tudo certinho, por cada time que a gente já esteve. Cara, tá uma maravilha, é só passar aí e acompanhar, tá bom? Eu recomendo muito. E é isso, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira me seguir lá. No Instagram, no Twitter, são minhas redes principais fora aqui do YouTube. O Instagram eu uso bastante, pós-conteio de novo, então é legal você me seguir lá pra você saber o conteúdo de novo e qualquer outra informação que eu passe pra vocês fora do YouTube, tá bom? E o Twitter eu uso pra compartilhar pensamentos da minha cabeça lá e algumas coisas, tá bom? É isso, então me segue lá. É legal, mano, são duas redes sociais que eu gosto muito, recomendo vocês me seguirem. Bora. Comechou? Começa o jogo. Ei, o que é isso? O Barcelona é o time que mais marcou na liga, são formidáveis na frente do gol. Oba. Oba. Ah, mentira que esse maluco conseguiu ficar na minha frente, ia fazer um rolaço agora. O cara tava longe demais, cara. Ele boteu um canhão no... Palhaçada. Primeira chance. E ele recebe em boa posição na ponta. De cabeça! Foi muito forte. Valeu, Messi. Valeu. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Posso fazer muita coisa, não. Porque a bola nem chegou direito pra mim ainda, mano. Sério. Pouco eu peguei na bola, pouco o Barcelona criou alguma chance de gol que envolvesse o Gabriel. Essa chance de gol nem criou muito. Acho que a única chance de gol que teve foi aquela que o Gabriel chutou e o zagueiro conseguiu colocar o pé na frente. Mas de resto... Messi. Oba. Não, mentira, mano. Eu cortei o maluco, deixei o maluco no chão e não fiz o gol. Ah, velho, que pecado, mano. Que pecado, velho. O maluco ficou no chão. O cara... Pô. O cara veio afobado, eu passei tranquilo. E não fiz o gol. Foi na trave. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eita. Que isso. E acabou-se o primeiro tempo. 0 a 0 Barcelona e Málaga. Aí eu acho estranho, né? Eu acho esquisito. Não acho interessante, não. Acho um placar estranho. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo... Ele errou. Gabriel. Arthur. Arthur. Vamos, Arthur. A boa. A bola passou. Lançou a brava, o Arthur. Yes! Dá pra esse goleiro ter catado essa bola. Mas é que o goleiro é muito ruim. O goleiro tem overall de 6x1. 6x6, quer dizer. Muito ruim. E aí eu falei que o Arthur ia lançar a brava, moleque. Eu pedi a bola. Eu falei assim, Arthur. A brava, moleque. Lança a brava. Ele fez o lançamento bravo. Ou seja, lançou a brava. Você é louco, cachorro. É isso aí. Camisa 7 que vocês respeitam aí, rapaz. Olha lá. Deixa eu ver o lançamento do Arthur agora por essa visão. Muito bom, Arthur. Muito bom. É disso que eu estou falando, moleque. Aí aqui, ó. Toma. Tá vendo como tava pro goleiro catar essa bola? Dava, mano. Mas é que ele é muito ruim. Bom, então bora seguir o baile. Quer ver? Deixa eu ver o overall do goleiro. Olha lá. Cadê? Olha lá. Não, é 65. Ainda tinha aumentado o overall dele ainda na minha cabeça. Não, é 65 de overall. É muito pouco, cara. Bem, 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 bem fraquinho. Se fosse o Deir Stegen aí nessa bola, eu tinha catado, entendeu? Por exemplo, o Neuer. Epa. Toma. Eita, esse foi golaço, mano. Esse foi golaço. Eu achei que ia ser marcada uma falta ali. Mas acabou que não teve falta. O Gabriel continuou com a bola. Conseguiu limpar o lance pra marcar o gol. Segundo gol dele. Segundo gol do Barcelona. O bichão tá a pura brasa. Respeita a minha história. É isso aí, moleque. Aqui, ó. Achei que ia pegar uma falta aqui, ó. Só que como eu continuei com a bola, o Juizão provavelmente deu vantagem. Aí ninguém fechou a marcação aqui. O Gabriel mandou lá no ângulo. Pega essa daí, goleirão. Ah, não pega. Impossível. Aí nem se fosse o Alisson que catava essa bola. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Lógico que cabe mais gol. Não sei se a gente consegue fazer mais, mas cabe. Acabando um montão de gol. Pelo menos a gente conseguiu, né, abrir a vantagem pra cima do Málaga. Porque terminou o primeiro tempo. Ter terminado 0x0 achei preocupante. Achei preocupante. Não achei interessante, não. E tomamos o gol, mano. O que é isso? Do Celeza... Caraca, a gente tomou o gol, bicho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que mais um gol eles empatam com a gente. Já pensou os caras empatar, mano? Já pensou? Ah, isso que dá. Meu time tá jogando recuado. Aí. Tá vendo? Chamou os caras pro jogo. Os caras vieram. Ó, mano. Já pensou os caras empatar? Ah, não. O Arthur pegou a bola. Ótimo. Acho que o cara ia pegar essa bola, fazer o cruzamento. Aí ia fazer o gol de cabeça e empatar o jogo. E ia ficar puto. Esses caras conseguem chegar o ataque. Opa! Que beleza! Que chato tu, hein, cara? Eu ia fazer o golaço de novo. Eu já tava com o botão aqui. Como? Carregando já aqui, ó. E tal! Mas enfim, ganhamos. Ganhamos. Três pontinhos pra nós. Liga Santander. Tá no papo, moleque. Não, vai dar bom. Vou ganhar a Liga Santander duas vezes seguidas. Por dois times diferentes. O maluco é brabo. O maluco é brabo. Bom, bora continuar. Aí esse jogo aí contra o Deportivo lá, Corunha. Não vou jogar, não. Eu quero jogar contra o CSK logo. Que é pela Champions League, né? A gente sabe que na Champions League a gente tem que deitar. A gente tem que lançar a braba na Champions League. Última rodada da fase de grupos. Tentar fazer meu golzinho aí. Pra gente continuar na mesma pegada. Renan Ribeiro. Tá no gol dos caras. Xalove. O centralmente dos caras é muito bom. O time dos caras até que tá interessante, mano. Tem um zagueiro ali que é bom. O meio de campo dele está equilibrado. 80 de over, basicamente. Um ataque bom. Poderia estar outro atacante ali no lugar daquele asiático. Mas tudo bem. Ainda bem que não tá. E é isso, mano. Bora dar início. Vamos pra cima dos caras, velho. É buscar a vitória e buscar fazer gol. Pra ser o maior artilheiro da história da Champions League. Opa! Estamos em Campo. Campo no 1, inclusive. Não, essa é a última de 6, meu parceiro. Esse cara não sabe das coisas. Por isso mesmo, conseguir uma vitória hoje é essencial para largar bem e ter mais tranquilidade na busca pela classificação nos próximos jogos. A gente espera um futebol bem ofensivo no dia de hoje. Eu também espero. E o Campo no 1, mais uma vez. Essa aí foi falta. Eita, nós. Falta do Rakit em cima do asiático lá, que eu tinha falado lá, do bagulho. Pô, o cara falou assim, espera um futebol bem ofensivo. Aí tá os dois times jogando recuado. Eita, ofensividade boa, hein? Sai, brothers. Ai, que raiva. Quase que eu dei um carrinho aqui no Cora. Quase, quase que eu dei um carrinho nele ali de pura raiva e ódio. Mas eu me controlei, né? Porque eu não quero ser expulso aqui na Champions League. Busquets, Messi. Ó, eu vou parar, hein, Messi? Ó, na área, na área, na área tem. Ah, mas assim fica difícil. Aí fica difícil. Como é que eu vou fazer gol de cabeça e ser cruzando desse jeito? Aí não dá pra mim, bicho. Aí não dá pra mim, não. Cruzamento tem que ser bom. Pra mim, eu consigo fazer um gol bom também. Mário Fernandes. O cara que é brasileiro, naturalizado russo. Inclusive, ele aqui, ó, me marcando. Êêêê, que isso, bro. Eu depresava disso? Você é feio, hein, fi? Esse maluco é... Orra, eu sou feio, mas esse maluco é mais feio que eu. Nossa senhora. O que é isso? Não entendi nada que aconteceu aqui, mas tudo bem. Tô aqui, tô vivendo. Gabriel. Toma. Yes! Depois de uma troca de passes maravilhosa do Barcelona. O Barcelona consegue chegar ao gol com o Gabriel. Mas aí teve uma troca de passes muito boa. Desde o meio de campo, vindo, tocando a bola, tocando a bola. Barcelona, a gente do Barcelona de C, né? Aí toca, volta. Toca, recebe. Aí abriu espaço aqui e tome. Aí é gol, rapaz. 1x0 o Barcelona depois de uma boa jogada, né? Do grupo. Não foi uma jogada individual, foi uma jogada do grupo. Do time. E valeu a pena, mano. Tá lá dentro. 1x0 o Barcelona ao final do primeiro tempo. Ó lá, aí comemorou lá o Messi. Ó o Messi. Ó o Messi. O Messi não tem nem um gingado. Bela. Aos 41, Gabriel abre o marcador para o Barcelona. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. O que você faz é comentarista. E acabou-se o primeiro tempo. O Barcelona consegue sair, né? Do primeiro tempo com 1x0. Gabriel conseguiu abrir o marcador. O Barcelona já teve uma chance de fazer o gol e fez o gol. O maluco é brabo mesmo. Então vamos seguir o baile aí, mano. Esperamos que dê tudo certo. Opa, saiu a nossa. Que isso? De novo esse maluco. Esse 7x7 aí tá me marcando, mano. Só que ele não tem tempo de bola, mano. Ele machuca os outros. Fez o lançamento pra frente. O gente, Gabriel. O que é isso? Esqueceu a bola? O que foi isso, doido? Opa, Bela. Toma. É, Renan Ribeiro. Aí se deu mole. Aí se deu mole. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Porque esse chute aí... Aí o Renan Ribeiro deu uma encrangada aí, na minha opinião. A zaga deu mole aqui. Bateram cabeça. É, porque também foi uma paulada, né, mano? Foi muito forte também. É, não dá pra jogar o goleiro, não. Bom, só segue o baile aí. 2x0 pra gente. Bom demais. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols. É bom demais. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas pode ficar mais relaxado. Olha o maluco que tá saindo aí, meio chateado. O asiático não ficou contente não, hein? O asiático não ficou feliz de ter sido substituído. Ele ficou um pouco chateado. Você não acredita que esse técnico vai me tirar da partida. Logo eu. Craque de bola que sou. Poderia resolver esse jogo. Sozinho. E o treinador me tirou. Ele ficou um pouco chateado. É, aqui não deu pra jogar com o zagueiro, não. Mas tudo bem. Eu nem tentei, né? Pra falar a verdade. Eba. Que isso, Gabi? Não, assim não, né, doido? Assim você amassa o proceder. Ó, tô não caindo nada. Sai. Que isso, Messi? Não, não. Aí o Messi amassou, mano. Ele poderia ter tocado pra mim, corrido na frente pra receber de novo, mano. Eu queria tabelar com ele, só que ele foi burro. Toquei? Capricha no cruzamento. Ei, hein. Não entendi nada que esse maluco falou. Eita, Messi. Que loucura é essa que vocês têm de ficar mandando essa bola pro Loco toda hora, bicho. Aí não dá certo, mano. Não dá certo. Aí toca rasteiro. Ó, rasteirinho dá certo. Aí, ó. Que maravilha. É, o Messi agora também amassou com o meu proceder. Caraca, o Messi também tem... Pô, tem dia que o Messi entra preparado pra não jogar nada, hein. Nossa, achei que isso era impossível, mas acredito eu que isso tá sendo possível. Porque tem dia que o Messi fala assim, não vou jogar. Parece que é no dia que ele pediu café com leite na padaria e deram café puro pra ele. Ele falou assim, quero meu café com adoçante, colocaram açúcar. Ele acordou e ele tá puto. E ele não quer jogar. E acabou. Bom, pelo menos isso, acabou. 2x0. Conseguimos. Acho que a gente ganhou todas as partidas da fase de grupos. Gabriel, com certeza, artilheiro disparado. É ele e o João Félix, né? Os artilheiros da Champions League, pelo que eu tinha visto no episódio anterior. Real Madrid perdeu pro Arsenal. Achebe, pouco. O Ajax bateu no Bayern de Bonique. Ó, louco. Vamos ver quem realmente passou. Passou o Barcelona em CSKA. Bar de Monique e Underlet. Ah, eu queria que tivesse passado o Ajax. Pô, foi por pouco, hein, Ajax? Fez 9 pontos também, que nem o Underlet. Mas pelo saldo de gols, ficou pra trás. Caraca, o PSG é muito triste, mano. Aí passou o Manchester City e Sport, mano. E o PSG não conseguiu... Mano, o PSG não conseguiu passar. Mano, só tinha o Manchester e o PSG nessa liga. Nesse grupo. Não passaram. Tá bom, então. Aqui passou o Juventus e Manchester United. Ah, mano. Eu dei que continuar e não vi. Calma aí, não. Que a gente vai ver. Calma. Que isso. Eu dei mole, mas também... Pera aí que eu vou ver. Bom, aqui a gente tava vendo, né? Passou o Juventus e Manchester United. Aqui Dinamo de Kiev e Trazbo... Trazbo... O time do nome feio. Atleta de Madrid e Liverpool. Benfica e PSV. Ah, eu queria que tivesse passado o Milan, velho. Ah, que chato. E aqui o Dinesi, Arsenal e o Real Madrid. Ficou... O Real Madrid não classificou na fase de grupos da Champions League. Sentiu. Eu posso, né? Bater o martelo aqui e falar que o Real Madrid sentiu a saída do Gabriel do time. Sentiu, mano. Conseguiu nem se classificar no... Na fase de grupos da Champions League. Bom, aí a gente vai jogar contra o Betts. E um time que... Ah, tem alguns bons jogadores. Não todos. É. Vai, vamos jogar contra os caras aí. Não vou ficar analisando muita coisa, não. Porque também... Eu sou o que agora? Eu sou analista de jogo agora. Nem sou também. Então, fica suave na minha aqui. Vou jogar assim. Joga com o Siniforme Amarelo aí. Pra dar aquela diferenciada. Uou, estamos em camp. Olha a neve. Olha a pedra. Gabriel Monstro ali. Bravo. Bora. Tapa na neve. Ou pra empurrar o time. Provavelmente as duas coisas, né? Tomara que a cantoria funcione. E a gente tem um jogo bem movimentado. E o Campino, mais uma vez... Toma. Nossa senhora. O goleiro nem foi nessa bola que aconteceu, o goleiro. O goleiro desistiu. Olha aqui, ó. Estou memorando aqui meio com a torcida. Olha lá. Vamos, vamos, vamos. Bora. A defesa aqui é o seu. Eu estou escutando? Cadê a torcida? Eu quero escutar a torcida. Eu não entendi, eu não entendi o goleiro. Olha só, o goleiro não foi, o goleiro desistiu. Isso, né? Foi uma paulada, Luiz. Acho que o goleiro não esperava que ele ia chutar. Porque necessariamente o ângulo não era bom pra esse chute. Se a gente perceber, acho que poucos jogadores arriscariam esse chute, mano. Porque ele já estava indo muito pra biqueta da área ali. Aí ele chutou. Foi muito no canto esse chute. Muito no canto mesmo. Ele aqui, ó. Cadê a torcida? Bora, vamos. É, fi. O maluco já orquestra a torcida. Ai, ai, viu? Essa pilha de jogos. O que o Betis está jogando? Está jogando Copa do Mundo, Betis? É? Boa. É fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil. Ai, lançou a braba. Ai, lançou a braba. Ah, mas eu não consegui, velho. Eu não consegui manter a bola, Jão. O cara fez um puta do lançamento top. Que presente pro adversário. O que é isso que aconteceu aqui, Gabriel? Você pegou... Nossa. Pegou uma bola... Pegou uma sobra de bola. E não consegui... Não. Aí você não está aproveitando as chances que o mundo está te dando, cara. Entendeu? O mundo está te dando chance para você... Não, esquece. Não sei o que eu estou falando. Estou falando qualquer aleatoriedade só para... Mandou o dar mesmo. Eita, tacho. Ai, meu chapéu. A gente ainda ia tomar o gol de empate. Que susto. Faz isso comigo, não. Medida de bola por cima. Lá, a batida. E tomou um empate. Mano do céu. Caraca, esse maluco tem pouca orelha, hein? Esse maluco é o tipo de cara que você vai conversar com ele... E ele já solta. Pode falar, irmão. Sou todo a ouvidos. Pouca orelha, hein? Nossa senhora. Pouca orelha. Você chega para o cara e fala assim... Irmão, eu quero falar com você. Fala, estou ouvindo. Tem como não ouvir? Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai. Que golaço! Aqui, valeu, Coutinho. Esse foi genial. Olha a torcida como está feliz. Caraca, mano. Estou fazendo muita alegria da torcida catalã. É assim que se refere à torcida do Barcelona? Não sei. Eu espero que sim. Espero que eu não esteja... Né? Não sei. Falando nada errado aqui. Mas, enfim, o que importa é que o Gabriel está fazendo muita alegria desses torcedores. Olha isso. Ufa! Nossa senhora. É mais um brasileiro mitando com a camisa do Barcelona, né, mano? Teve Ronaldinho, teve Rivaldo, Romário também. Ronaldo Fenômeno. Muitos brasileiros brilharam com a camisa do Barcelona. E o Gabriel é mais um, velho. É isso aí. Fazer dar certo, filho. Teve o Michael lateral. Michael lateral não, Douglas. É que eu confundo o Michael e Douglas. Não teve o Douglas brasileiro brilhando aí também. Daniel Alves. Mas acho que o melhor de todos foi o Douglas, né? Esse lateral é incrível. Acho que o melhor brasileiro que passou no Barcelona foi o Douglas. E quem discordar disso não entende de futebol. Entendeu? Pronto. Se você tem opinião diferente da minha, você não entende muito bem de futebol. Eu acho que, né, você tem que começar a rever seus conceitos. Sobre o que você acha certo no futebol e o que você acha bom. Uma chegada... Será que a gente tá no primeiro tempo ainda? Não creio. Será que esse cara vai chutar direto? Será que ele tem coragem? Tem coragem. E quase que fez o golaço, inclusive. O cara teve coragem e quase que mandou o golaço. A trave salvou a gente. Cara, os malucos estão 71%. 71% do tempo, eles que estão com a bola. Estranho. Estranho. Para o Barcelona, essa ideia é estranho. Não vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Nossa, essa rosa, esse maluco, acertar essa bola ali em mim. Só falta. Ah, mano. Recebe Garcia. Ainda bem que a gente não tomou esse gol. A pessoa já bate assim pra atacar a gente. Ainda dá tempo, mano. Falta marcada. De novo. Caraca, duas fotos seguidas em cima desse maluco. O maluco tá liso. E lá vai eu na barreira de novo. Se aceitar em mim, eu já tô falando. O bagulho vai ficar quente, irmão. Olha aí. Mano, não sei se essa bola bateu em mim. Mas se tiver batendo em mim, eu já vou te dar um carrinho aqui, irmão. A sua sorte é que eu não quero ser expulso. Mas deixa você, filho. Na saída, nós conversa, tá? Eita paulada, maluco. A mão do segurador tá doendo um pouco depois desse chute. Foi muito forte. Não caiu no nada. Esse jogo não começou a chover. E não começou? Começou? Não lembro, mas eu acho que não. Coutinho? Ai, Coutinho. Eu queria que você tivesse lançado a braba pra mim. Não foi dessa vez. E acabou o seu jogo. Três pontos conquistados. Bom jogo. Real Betis é um time bom. Isso aí. Gabrião tirou a melhor nota do jogo. Sete e meio. O Chico poderia ter tirado um oito, né? Por causa que fez só golaço. Cadê o Ramadri? Olha, o Ramadri ganhou. Olha que incrível. Nossa, ele até ganha às vezes. Cadê o Real Betis? É, o Real Betis tá ali. Meio de tabela. Olha o Deportivo Lacorunha, mano. Último colocado do bagulho. Poderia nem ter jogado com esse Málaga aí também. Mas tudo bem. Tem que jogar, né? O que eu vou fazer? Tem que jogar? Tem que jogar. Agora a gente vai ter jogo contra o Celta de Vigo. Celta de Vigson. Cadê o Celta de Vigo? Tá nem entre os dez. Deixa eu ver como é que tá o calendário aqui. Pra gente já dar uma analisada no que a gente vai fazer. Sevilha. Tá meio lascado aí na vida também. Mas o Celta de Vigo tá melhor que o Sevilha. Tá. Eu vou... E... Aqui... Ó, aqui tem o Copo do Rei. Tá. Depois eu vejo o que eu vou fazer. No próximo vídeo a gente decide o que a gente vai fazer. E a gente vê como vai suceder os próximos capítulos dessa novela aí. Chamada Rumo Estrelato. Tá certo? Então é isso aí, mano. Esse jogo vai ficando por aqui. Porque a gente jogou nossas três partidinhas. Vencemos as três. Terminamos a fase de grupos da Champions League em primeiro lugar. E esperar o nosso próximo adversário. E continuar brigando. E lutando pra ganhar mais um título da Champions League. Mais um título da Liga Santander. E tudo que a gente poder ganhar com o Gabriel. Tá certo? Então é isso aí, mano. Espero de fato que vocês tenham curtido esse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se não tá inscrito. Ativar a sineta das notificações. É vídeo novo todo dia. E passar aqui na descrição. Que tem minhas redes sociais pra você ir lá me seguir. Tá certo? E comenta muito aqui embaixo também. O que você tá achando da série. O que você quer ver aqui na série. Pode comentar tudo aí. Eu adoro conversar, interagir com vocês. E saber a opinião de vocês também. Show! Então é isso aí. Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e eu fui.